Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês uma forma de como você pode estar ativando ou desativando o modo de economia de bateria, não sei lá de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Moto G52 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar tanto ativando quanto desativando essa função, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, existem duas formas de você estar conseguindo ativar esse modo, né? Então, vamos lá. A primeira é você estar descendo aqui a barra de notificações, indo aqui para a barra de tarefas, né? Você pode ver que tem alguns atalhos de funções do nosso dispositivo que você pode estar ativando ou desativando por aqui. Então, vamos estar procurando a opção de modo de economia, vamos estar passando aqui. E no caso, ela vai estar aparecendo logo aqui abaixo, certo? Então, se você clicar aqui, você já vai estar conseguindo ativar o modo. Ele já vai estar meio que alertando o que ele vai estar fazendo. Ele vai ativar o tema escuro e restringir algumas atividades no segundo plano e atrasar as notificações, certo? Então, quando você ativa o modo, essas ações são ativadas. Então, eu vou clicar em ativar. E agora, acredito que o modo já vai estar ativado. Vocês podem ver, apareceu que foi ativado. Então, se eu vier aqui nas configurações, você pode ver que o meu dispositivo ficou no tema escuro, né? A interface dele ficou diferente. E algumas restrições de aplicativos rodando no segundo plano foram limitadas, certo? Então, você pode estar ativando ele por aqui e desativando também. É só vir aqui novamente, clica na opção de desativar. Ele já vai estar desativando o modo. Você pode ver que ele até já voltou para o tema claro. Então, você pode estar ativando ou desativando o modo por aqui. Ou você pode estar vindo aqui nas configurações. Vai clicar aqui. Chegando nas configurações, você desce até a opção de bateria, pessoal. Vai vir aqui em bateria. Chegando aqui, você vem na opção de economia de bateria logo aqui acima, certo? Então, vocês podem ver a minha está até desativada, porque eu acabei de desativar. Mas você pode estar tanto ativando quanto desativando por aqui, certo? São processos bem simples que você pode estar utilizando para ativar essa função do seu dispositivo. Então, o vídeo foi basicamente esse. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau!